Por que que esse padrão, o objetivo desse padrão? Então, ele serve aqui na verdade para a gente não estragar o outro código. Então tem um código novo e tem um código legado. Para não ter uma quebra muito grande arquitetural e estrutural dos dois lados. Basicamente como ele funciona? A gente vai ter aqui um carinha, um componente que vai ser responsável por fazer a tradução de um subsistema para outro subsistema. Então eu faço a substituição gradativa e tudo que precisaria ser em comum ali, que traria algum tipo de impacto para um dos nossos componentes, para uma das duas pontas, a gente leva para essa camadinha intermediária. Então basicamente, falando né, parece bem simples, mas falando em alto nível, é isso. Depois a gente vai ver um pouquinho mais no detalhe, vocês vão ver que tem algumas complexidades extras aí. Bom, implementação de uma camada fachada ou um adaptador. Isso aqui a gente está falando na verdade do design patterns, o facade ou o adapter. Um dos dois, um dos dois patterns aqui, eles servem para isso. Eles vão ajudar a gente para resolver esse problema. Esses dois padrões ajudam a gente nesse ponto. Bom, os problemas que ele resolve aqui. Basicamente, dependência. E essa aqui acaba sendo uma dor de cabeça grande, não é a maior, é a maior. Eu sempre falo para vocês que é integração, mas a gente acaba tendo integrações aqui também. E a gente tem aqui uma questão de dependência. É um problema para arquitetos, é um problema. Por quê? Sempre que a gente tem dependência, quando eu mudo um ponto, eu posso danificar outro, quebrar outro. E tem dependências que são escondidas, que a gente não consegue diagnosticar tão facilmente. E aí, quando a gente tem dependências escondidas ali, é super complicado. Como que eu posso criar uma dependência escondida? Por um componente que eu faço uma chamada através de uma configuração, que às vezes até está num banco de dados. Imagina que eu tenho, sei lá, um microserviço, que em algum momento do meu código eu chamo ele, eu tenho um get ali de uma URL. E essa URL vem de um registro lá, de uma configuração que está em banco. Ou que está num arquivo de configuração, mais fácil um pouquinho. Ou que está em memória. De repente ali eu tenho uma variável de ambiente. Então, eu poderia também criar uma dependência com algumas linguagens que suportam, por exemplo, reflexão, como .NET, Java. Você faz uma reflexão do componente e linka um com o outro ali. Dá até para implementar em tempo de execução, com reflexão. E aí você cria dependências que são escondidas, que você não consegue facilmente percebê-las. Então, na verdade, aqui quando a gente está falando do padrão, ele evita que a gente tenha uma dependência forte entre os objetos da versão nova com a versão anterior. Se eu tenho diretamente meu sistema antigo, como a gente viu lá no Strangle, chamando os componentes novos, eu tenho uma dependência forte. E essa dependência forte, ela é um problema. Ela é um problema. Por que ela é um problema? Porque se eu mudar qualquer coisa no meu sistema de origem ou de destino, eu tenho impacto direto no outro sistema. Se eu mexer no sistema origem, no tocante àquela requisição, que eu faço para fazer a chamada para o microserviço novo, eu quebro a minha aplicação do lado de cá para de funcionar. E se é o sistema provedor que muda qualquer coisa, tanto relacionada à resposta quanto à assinatura dela à requisição, a gente também tem problemas. Quebra outra ponta. Então, uma dependência direta gera esse tipo de dor. Gera uma dor forte aí. Então, é uma dor de cabeça bem grande para a gente também, tá? A gente falou de dependências, né? Outro problema que ele resolve é problemas com sistemas legados, né? Então, não só um, mas talvez tenha vários outros sistemas legados que precisavam ali se falar. A gente tem isso resolvido também, tá? Quando a gente coloca uma camada de anticorrupção, os impactos, né? Como diminui a dependência, a gente diminui também problemas nos sistemas de origem ali. Os antigos, que tipicamente são os principais e vão ser por um bom tempo quando você começa esse processo. Tá? Tchau, tchau. Obrigado.